Com queda de 1,5, a empresa Júnior de Economia e Administração calculou o preço médio da cesta básica de Piracicaba e Região para o último mês, passando de R$ 565,36 para R$ 556,89. Nós estamos aqui com a Lavínia, representante do EGEA, que vai estar nos contando um pouco mais sobre isso. Lavínia, dentre os produtos que aumentaram o preço nesse último mês, quais são eles? Foram o óleo de soja e a batata. O óleo de soja apresentou um aumento de 18,6%. Isso aconteceu porque, além do fato das exportações de soja terem atingido seu máximo no mês de fevereiro, o excesso de chuvas prejudicou a colheita, fazendo com que os preços do óleo de soja e da soja em si tivessem aumentado. A batata também se prejudicou com o excesso de chuvas, fazendo com que seu preço fosse aumentado em 8,7%. Esse preço de soja não foi alterado ainda mais por conta da entrada de safras do Cerrado e de Minas Gerais. Esse último mês de fevereiro, o preço das compras dos produtos caiu em 1,5%. Você notou essa diferença dos produtos ou você acha que aumentou? Muito, muito eu não notei, não. Não, não notei não, sinceramente. Não, não noto. Não noto. Eu noto a crescima. Muita diferença não. Teve alguma coisa que deu uma melhora, mas no fim de tudo que você vai ver mesmo não dá para notar tanto, não. O feijão no começo do ano ele estava muito caro e agora ele foi caindo o preço. Você nota também essa diferença do preço do feijão? Abaixou perto do que estava e deu uma abaixada, sim. Do feijão notei a queda dele, inclusive, essa vez eu fui comprar, comprei mais do que eu ia usar porque achei que o preço estava favorável, né? Quando você vai fazer suas compras, você analisa bem produto por produto para levar o mais barato ou você tem um que você gosta mais e acaba optando por ele? Ai, no momento não estou muito assim pela marca, vai mais pelo preço mesmo, pelo preço. Tem marcas que eu sou fiel, tanto de higiene quanto de alimentação, sim. Tem marcas que eu acho que são incomparáveis. O painel econômico com o índice médio da cesta básica de Piracicaba e região para o mês de fevereiro fica por aqui. Mês que vem estaremos de volta. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho